Na hora de emagrecer, uma ajudinha sempre vai bem. E os antenados do mundo das atividades físicas estão sempre ligados nas novas descobertas para ficarem em forma. E tem a tal da cápsula feita do extrato do grão de café verde, que é a nova moda entre as celebridades. Nós fomos vasculhar este mundo. Dá uma olhada. Essa cápsula aqui promete um milagre. A perda de peso em pouco tempo. Luciana, que vive na academia e adora uma novidade, já experimentou. Agora ela tem mais pique para encarar a malhação. Mas a principal mudança foi a silhueta. A calça ficou um pouquinho mais larga, as blusas caem melhor. Então, eu já senti na barriguinha mais fininha, a gente já ficou bem mais satisfeito. O café verde, que pode ser encontrado em cápsulas ou em pó, virou moda entre as celebridades. A atriz Jennifer Lopes usa para controlar as coisas. O café verde, que pode ser encontrado em prova-feita.